Vem aí, tema quente! Olá, colegas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do meu canal, Sofia, andado na L'Academy & Beauty e não vou avançar mais. Ainda não subscreveste o canal? Como assim? O canal de unhas mais completo de Portugal, de todo um Portugal que já estamos a chegar muito ao Brasil, nos Estados Unidos, outros países da Europa. Enfim, muito obrigada desde já pelas subscrições, os comentários. Hoje vamos falar sobre o quê, colegas? Sobre uma coisa que nós, todo o Mulheriu, temos muita tendência de falar, nós, técnicas de unhas, que é o facto de nós termos colegas a fazer unhas em casa. Já pensaram sobre isso? Claro que já. Se calhar a primeira coisa que fizeram foi criticar. Mas, hoje vou-vos falar muito a sério sobre grandes profissionais que trabalham em casa. Sim, porque não é o facto de nós estarmos em casa, de não termos uma loja aberta, que somos menos profissionais que quem tem um salão aberto. Eu nunca trabalhei em casa, nunca calhou, mas qual é o problema? Eu acho que muitas vezes o problema será a insegurança. E o facto de, às vezes, nós nos esforçarmos para, quando abrimos o nosso salão, termos ali tudo certinho e direitinho, termos um bom sofá, poltronas, umas mesas todas XPTO. Mas sabem, no final de contas, o que é que conta? É o que vocês têm na vossa gaveta ou na vossa prateleira, onde quer que vocês guardem os vossos produtos. É isso que conta. Porquê? Porque a nossa finalidade é prestar um bom serviço à cliente. Aliás, caso vocês não saibam, existe muito boa gente, muito boas colegas que trabalham em casa, muito melhores do que quem tem salões luxuosos. E até pessoas conhecidas. Isso mesmo, colegas, claro que não vamos aqui mencionar nomes. Mas, vocês já pensaram que o que importa, no final, é vocês fazerem um bom serviço e prestarem um bom serviço à cliente? E em que é que isso se traduz? Trabalharem com qualidade, terem tudo em ordem, nível de segurança, higiene e tudo mais, que podem ter em casa. E é vocês, principalmente, trabalharem com um bom produto. Porque, às vezes, é vergonhoso, e daí o facto de ser tema quente, o facto de haverem muitas colegas com salões abertos e depois vai-se abrir as gavetas onde elas têm os produtos. Enfim, no fundo, a fazerem poucas clientes passarem por tolas, não é, colegas? E, enquanto, ao mesmo tempo, nós temos colegas que estão em casa, preocupam-se pelo facto de já estarem em casa, que são sobrevalorizadas pelo facto de já estarem em casa, então ainda se preocupam ainda mais em trabalhar com um produto de qualidade. Porquê? Porque, infelizmente, há muitas clientes que também desvalorizam. E, às vezes, quase que obrigam essas pessoas a terem que trabalhar mais barato só por estarem em casa. Mas, pensem, há muitas pessoas, e muito boas e conhecidas pessoas, que têm grandes salões abertos. Trabalham com um material de muito baixa qualidade e, ainda por cima, cobram mais caro. Já, se calhar vocês deviam começar por criticar esse tipo de colegas. Porquê? Porque começam logo por mandar areia para os olhos das clientes, fazendo, assim, uma espécie de ostentação. A cliente entra no seu salão, tem tudo em dourados, todo um luxo, tudo ok. E, depois, o produto que vai mexer diretamente com a saúde da cliente. Ui, nem vamos falar sobre isso. Eu já tive em muitos salões e, acreditem, o que se passa, atualmente, é mesmo muito vergonhoso. Muitas pessoas, até que, às vezes, vão para os grupos criticar. Ai, porque a outra trabalha em casa. Que injusto. Porque, depois, não pagam segurança social, não pagam renda. Malta, a pessoa, ou há de já ter a sua casa paga, ou há de pagar renda, ou paga um gabinete ou um anexo que tem à sua casa, ou está a pagar a casa ao banco. Ok, então, vamos arrumar já essa parte. Quanto aos descontos, onde é que está a lei que diz que nós, estando a trabalhar em casa, não podemos fazer descontos? Já pensaram sobre isso. Pá, com tantos anos de profissão que a malta tem e com tantas colegas que já fazem imensas formações lá fora. Ai, estou na crista da onda e porque agora fiz esta técnica. Pá, e a mentalidade de ser condescendente para com o próximo? A pessoa, se calhar, não tem meios de dialogar uma loja. Pelo simples facto, talvez, das lojas na sua área de residência serem muito caras. Mas o que é que isso quer dizer em relação ao tipo de trabalho que essa colega faz? Ou ao tipo de produto que tem para oferecer à cliente? Não tem nada a ver. Vergonhoso é assim quem tem salões abertos. Muitas pessoas estão ilegais porque pensam, ah, eu nem vou fazer descontos, eu não passo uma fatura. Nós temos, neste caso eu falo por mim, não é? Porque também represento uma marca cá em Portugal, mas tirando isso conheço outras pessoas que são donas de marcas e que fornecem clientes que têm tudo muito melhor do que muitos salões que aí andam. Acreditem em mim. Então, vamos deixar desta falta de profissionalismo, de falar mal das colegas que trabalham em casa, eu apoio-vos sim. Tal e qual como apoio uma colega de salão, igualmente, esteja a trabalhar num salão de uma patroa, por exemplo, ou de um patrão, ou tenha o salão em seu nome, ou seja, empresário em nome individual, tenha empresa. Tanto valor tem quem trabalha em casa de forma honesta, como quem está num salão de forma honesta. E para mim é muito pior quem tem uma porta aberta e faz atendimento ao público e não tem as coisas legais e trabalha com material mesmo de muito baixa qualidade e depois cobra as unhas até mais caras só porque tem o salão aberto, porque lá está, tem que pagar uma renda, tem que pagar mais água da loja, a luz, sei lá, tudo e mais alguma coisa. Já pensaram que muitas dessas pessoas têm o salão aberto, muitas vezes trabalham com produtos e andam em muitos no mercado que nem sequer registrem e farm-ed têm? Não sabem que tipo de conflito com saúde da cliente é que podem estar a gerar? Pois é, isso é que vocês se deviam preocupar, colegas. Pior, quem tem um salão aberto e o tem nessas condições, colegas. Somos todas, colegas, estamos todas no mesmo mercado. Para que é isto? A sério, não percebo, estou fora desse tipo de confusões, mas tinha que fazer este vídeo porque andam a ver novamente muitas coisas nos grupos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Colegas, se ainda não subscreveram, subscrevam, já sabem, partilhem e fica atenta, pois vêm muitos mais vídeos e estamos na época de Natal. Estamos a perceber, não é? Aquilo que vai acontecer vem em um vídeo sobre designs rápidos de Natal. Então, fica atenta aos meus próximos vídeos. Muito obrigada a todas as colegas e os colegas que estiveram aí desse lado. Até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.